Determine o volume do sólido de revolução gerado pela rotação em torno do eixo dos X da região R, delimitado pelos gráficos das equações, esta Y igual a X, X igual a zero, X igual a 2 e Y igual a zero. Então vamos ver como é que fica essa região reproduzindo ela. Então aqui está pessoal, o gráfico onde eu já botei Y igual a X, aqui está a curva gerada, é uma reta, e X igual a zero, X igual a zero é aqui em cima desse eixo, e X igual a 2, X igual a 2 é essa reta aqui. Então a região está aqui, vou fazer R aqui, e vai ser dada uma rotação em torno do eixo dos X aqui, e essa rotação aqui é um triângulo que vai girar aqui e vai formar um sólido. O sólido que eu estou enxergando aqui, pelo jeito é um cone. Este é o sólido gerado, e nós queremos calcular o volume gerado por esse sólido. Bom, a gente pode imaginar que aqui, a gente pode pegar um pequeno filete aqui, tipo uma moeda de tão fino que é, e aqui estou desenhando, tipo uma moedinha bem fininha, tão fina quanto uma folha de papel. Então, esta moedinha, ela é um cilindro, se vocês olharem bem, vou fazer aqui, cilindro, vou ampliá-la aqui, vou ampliar ela aqui. Bom, aqui está ampliado, imagina que ela é muito fina. Nós temos aqui um pequeno pedacinho aqui, de espessura, que eu vou chamar de DX, muito pequeno. E isso aqui, ó, esse pedacinho que é o raio, é a F de X, é assim, ó, é o raio aqui, é a altura aqui. Então, aqui, trazendo para o nosso desenho, que está ampliado, isso aqui é o DX, e isso aqui, esse pedacinho, é a F de X. Se vocês observarem bem, isso aqui é um cilindro, e o que nós conhecemos de um cilindro? O que nós conhecemos de um cilindro? Está aqui, que o volume de um cilindro, lá do segundo grau, é área da base vezes altura, isso é uma fórmula conhecida. Só que a base aqui, é um círculo, então ficaria volume igual a área de círculo, é πr² vezes altura. E aqui está a fórmula do volume de um cilindro. Ora, isso aqui não deixa de ser um cilindro, só que ele está de pé, ele está deitado, ele não está de pé como este. A altura aqui é o DX, isso aqui é a nossa altura, e o raio aqui, para nós é a F de X, isso aqui é o raio. Então, eu posso calcular uma unidade, o volume dessa moeda fininha, suponha que é muito fina, é um volume pequeno que eu vou chamar de DV, que é igual a π, é a constante, r², r é F de X, então vamos colocar aqui, π, F de X ao quadrado, vezes o H, que para nós é o DX aqui, DX. Este é o volume dessa moedinha muito fina que eu tenho aqui, mas acontece que eu posso imaginar lá no nosso sólido, e eu fiz aqui representando várias moedas, uma atrás da outra, cada uma com uma pequena área. Se eu conseguir somar a área de todas essas moedas enfileiradas aqui, toda uma a uma, eu vou ter o volume do sólido inteiro. Como é que se soma aqui? Se soma usando a integral. Então, este pequeno volume, se eu somar todos aqueles volumes, vai ser um volume só. integral, que é a soma de todos os volumes, de todas as moedas, π, vezes F de X ao quadrado, vezes DX. O π é uma constante, vem para fora, o volume é π, integral de F de X ao quadrado DX. E aí está a fórmula onde a gente pode calcular o volume. No nosso caso aqui, a F de X, se a gente for observar bem quem é, a F de X, Y é igual a X. Então, este Y é a nossa F de X, que é igual a X, é a lei que gerou essa curva. Então, F de X é X, a gente coloca aqui, que o volume é igual a π, integral de X ao quadrado DX. De onde a onde? Tem que colocar. Eu vou somar de zero a dois. Então, a limitação começa o X em zero e termina em dois. Vamos colocar lá, então, que é de zero a dois. E aí nós vamos ter que resolver esta integral aqui agora. Bom, então, agora resolvendo essa integral aqui, o caso que nós temos aqui, né? E eu já coloquei aqui embaixo, para vocês verem a situação, X na P, onde o P é 2, vai ficar 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Então, o volume vai ser π vezes X na 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Como é uma integral definida, não tem a constante. Então, eu só coloco aqui de zero a 2. E, continuando, o volume é igual a π, X na 3, sobre 3, de zero a 2. Substitui primeiro a parte de cima, volume é igual a π. 2 na 3 sobre 3, menos, agora substitui o zero dentro do X. Zero na 3 sobre 3. Ora, zero na 3, isso aqui é zero, some. 2 na 3 vai dar 8, vai dar 8π, dividido por 3. Então, este é o volume do nosso sólido. Bom, determine o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo dos X da região delimitada pelo gráfico das equações. A equação Y igual a 1 quarto de X ao quadrado, o eixo dos X e as retas X igual a 1 e X igual a 4. Então, vamos ver como é que fica isso em um gráfico. Bom, pessoal, cá estamos novamente. Então, já fiz aqui o gráfico. Eu substituí 1 dentro do X e achei que aqui, quando é 1, é 1 quarto. E eu substituí 4 dentro do X ao quadrado da 16, dividido por 4, dá a altura 4. E aí está a nossa parábola, que é uma curva, que é limitada por X igual a 1, é só até aqui. Está escrito no texto. E X igual a 4 aqui. Então, a região é essa aqui. Essa é a região que eu vou fazer uma rotação em torno do eixo dos X aqui. E aí eu vou pegar aqui, aqui também, mais ou menos por aqui. E vou transladar aqui, vai dar um reflexo aqui embaixo, de forma que vai dar um sólido assim, de revolução. Algo mais ou menos assim, a mão livre não é tão importante, o desenho bonito. Mas para vocês visualizarem bem, está aí o sólido. E aí nós temos que a nossa formulazinha, que a gente já viu, volume é π integral de f de X ao quadrado de X. Só que aqui a integral, a variação é de 1 até 4, que o X vai de 1 até 4. O nosso sólido começa em 1, vai até 4. Então, botando na nossa formulazinha, o volume é π integral de 1 até 4. f de X aqui dentro, f de X é essa curva aqui, que eu fiz a rotação, é 1 quarto de X ao quadrado. Então, vai ser colocado aqui, 1 quarto de X ao quadrado, tudo isso novamente é ao quadrado de X. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, o volume é igual a π integral de 1 a 4 de X na quarta, por quê? Porque X ao quadrado é ao quadrado, porque X ao quadrado é ao quadrado, e 4 ao quadrado é 16 de X. Esse 16 vem para fora, volume é igual a π sobre 16 integral de 1 a 4, X na quarta de X. Bom, agora é só fazer essa integralzinha definida aqui, e nós vamos encontrar o valor do volume daquele sólido. Bom, então, cá estamos, vamos calcular essa integral definida de 1 a 4. Eu já coloquei aqui embaixo, para os esquecidos, que eu tenho um caso de X na P, que é P mais 1 sobre P mais 1. Então, executando o que eu estou enxergando, V é igual a π sobre 16, apenas copiei, X na 4 mais 1 sobre 4 mais 1, de 1 a 4. Então, bota aqui que ela é definida de 1 a 4, nesse caso não tem a constante porque é definida. Então, continuando, V é igual a π sobre 16, X na 5 sobre 5, de onde a onde? De 1 a 4. Esse 5 vezes esse 16 dá 80, volume é igual a π sobre 80, e aí eu substituo o 4 dentro do X, vai dar 4 na 5ª, e substituo o 1 dentro do X, menos, sim, o de cima menos o de baixo, 1 na 5ª. Se eu elevar 4 na 5ª, vai dar 1024, você pode fazer numa calculadora, V é igual a π sobre 80, 1024, e 1 elevado na 5ª de cabeça, dá 1. Ora, 1024 menos 1 dá, V é igual a 1023, π sobre 80. Então, aí está a resposta. A região limitada pelas curvas abaixo sofre uma rotação em torno do eixo dos X. Encontre o volume do sólido de revolução gerado. Bom, pessoal, então nós temos que primeiro, interessante, seria fazer o gráfico do que foi dado. Nós temos uma curva que é uma parábola, o eixo dos X, X igual a 1 e X igual a 2. Então, essa é a região, vai ser limitada, a região vai ser limitada por essas curvas. Aqui, já peguei a função, já coloquei aqui, que é uma parábola, botei aqueles valores tradicionais em torno do 0, pego o menos 1, o 0, o 4, substituí ali e calculei o outro. Agora, eu vou plotar esses pontos no nosso gráfico. Então, vamos colocar esses pontos no gráfico. Aqui já tem o desenho de um gráfico, já coloquei aqui o 1, o 2, e aí a gente coloca 0, 0, menos 1 e 1 aqui, que eu gachei lá. Vai dar uma curva, que é uma parábola bem tradicional. 1 está ligado a 1 aqui, 2 está ligado a 4 aqui, e aí é esse pedacinho que me interessa. Então, eu vou destacar esse pedacinho e o resto, por quê? Porque a curva começa em X igual a 1, que é aqui, essa reta aqui, e termina em, aqui colocando, termina em X igual a 2. Então, esta é a região de interesse. E esta região, ela vai girar em torno do eixo X. Poderia ser em torno do eixo Y, mas foi bem claro que é aqui, em torno. Então, para fazer o efeito do giro, ela vai fazer uma, girar aqui, aqui embaixo vai ter o mesmo desenho. Então, eu vou pegar aqui, tem uma altura de 1 para baixo aqui, e aqui tem uma altura até 4, então, isso aqui vai ficar lá no menos 4, aqui, e aí, já tenho condições de ver que o reflexo vai ser este. Eu refleti aquele desenho para baixo, está aí. Então, vai girar aqui, vamos fazer o efeito do giro, fazendo um risquinho aqui, e aqui também, girando, fazendo um efeito de giro, e aí dá para ver um sólido gerado. Ok. É, o desenho está feito. Então, este é o sólido. Agora, que nós temos o sólido, sei lá, um balde, alguma coisa assim, só falta a alça aqui, né? Agora, que nós temos o sólido gerado, parece um balde, nós vamos pegar um filetezinho aqui, para calcular o volume, e vamos discutir essa pequena porção que eu estou destacando aqui. Estou fazendo aqui o desenho, é claro que vocês não precisam fazer um desenho, eu estou fazendo para vocês absorverem a ideia. Depois, vocês só usam a fórmula que eu deduzi daqui. Então, eu estou fazendo várias vezes até, para impregnar a ideia na cabeça de vocês. Aqui, no caso, uma moeda, como eu já falei, e aqui estaria o nosso dx, e aqui estaria o raio que é f de x. f de x aqui. Ok. Agora, o que a gente faz? O que é isso aqui mesmo? Um cilindro. O nosso cilindro, né? O que nós temos do cilindro? O cilindro está aqui, volume é a área da base, a altura, a área da base é πr², volume é igual a πr² vezes h. Voltando lá, o nosso raio é, o nosso raio é o f de x e a nossa altura é dx. Então, substituindo aqui, um pequeno volume dessa moeda aqui, seria π f de x ao quadrado vezes dx. Ok. Para somar todas as moedas que eu tenho aqui, com espessura de uma folha, né? Eu faço a integral e v igual a integral de π vezes f de x ao quadrado vezes tx. o π passa para fora e vamos aplicar agora π integral de f de x ao quadrado e x. Sabendo que o limite, né, que o x começa em 1 e termina em 2. Então, os limites aqui, né, 1 e 2. e aí nós vamos colocar o valor da f de x que foi dado, que é x ao quadrado. Assim, a f de x é igual a x ao quadrado. Esse é o valor que eu vou colocar aqui e aí vamos calcular essa integral definida. Então, executando, vamos executar esse cálculo dessa integral. Vai dar volume igual a π integral de 1 a 2. x ao quadrado ao quadrado vai dar x na quarta de x. E aí, vamos usar aquela regrinha que eu me enquadrei, né, para aqueles que não estão lembrados, está aqui a regrinha. x na p, p é 4. Então, colocando aqui π x na 4 mais 1, como está aqui, sobre 4 mais 1. Quando é definida, não tem a constante, a gente só na indefinida, de 1 a 2. Ora, 4 mais 1 é 5, então π x na 5 sobre 5 de 1 a 2. Agora, substitui dentro do x, π sobre 5 fica aqui fora esperando, 2 na quinta menos 1 na quinta. 2 na quinta é 32, π sobre 5 vezes 32 menos 1 na quinta. A resposta é 31π sobre 5 unidades de volume. Então, isso levando em consideração que nós estávamos calculando um volume, aquela integral era um volume, tá? bom, pessoal, agora nós vamos falar quando a rotação, né, em torno do eixo do x, por enquanto, mas a parte, ele vai girar em torno do eixo x, mas quem limita a parte baixa é uma outra função, não é o eixo do x. Então, nós vamos girar duas funções agora, em torno do eixo do x, e vamos ver o tipo de sólido. Aqui eu já fiz uma função que eu chamei de f e a outra pontilhada que eu chamei de g. Quando eu girar essas duas funções e quero saber o novo sólido, vai ser um sólido com a parte oca por dentro, eu já fiz aqui embaixo, né, o que eu vou encontrar embaixo, vai ser a mesma função lá em cima, mais ou menos a mão livre, eu tentei fazer, reproduzir a fidelidade, né, e esta aqui vai passar por aqui. E aí nós vamos ter um sólido, aqui, ó, tipo um vaso. Essa parte pontilhada, ela é pontilhada porque ela está por dentro do sólido, então é invisível. E aqui também, ó, isso aqui é por dentro do sólido, então seria invisível. Tá. Então, aí está, ó, está gerando, aqui também vai acontecer, só que essa parte aqui vai ser visível, é a borda aqui de fora, ó. E aqui também. O desenho pode ser um esboço, não precisa ser algo muito bonito. Tá aí. Tipo um vaso, com a parte oca por dentro, né. Eu vou dar uma pintadinha aqui para dar uma ideia de sólida. Essa parte é sólida. e aqui tem uma parte oca por dentro. Então, tá aí o nosso desenho. E aí, o que eu vou fazer para discutir qual é a nova forma? Eu vou pegar aqui uma arruela, tipo uma arruela, uma moeda furada por dentro, vou desenhar aqui, da mesma forma que eu vinha fazendo. Bom, então, aqui eu tentei representar, pessoal, um filete de uma arruela, onde aqui em cima é o DX, que vale a espessura dos dois aqui. DX. Só que aqui nós temos, ó, nós temos uma parte com um furo no meio aqui. Então, essa arruela aqui representada, ela tem um furo no meio. Ela tá oca aqui dentro. E eu representei aqui para vocês verem melhor, ó. Essa parte aqui é a parte que a gente enxerga, que não tem nada. E esse furinho aqui é a ausência de material. Isso aqui é DX. O raio maior é a função F. Aqui está, ó. A função F começa aqui, lá do meio, vem aqui. e o raio da menor é a função G. Aqui, ó. Eu botei aqui para vocês verem, né, que o raio da maior é a função F e a outra G. Então, eu separei aqui duas moedinhas, uma moeda maior e uma menor. E aí, quando eu calcular aqui o volume, eu vou subtrair esse pedaço deste e vai dar a coisa com um furo no meio. Então, vamos praticar um pouquinho mais, né? O que a gente faz? DV é igual a π vezes raio ao quadrado. O raio aqui é a função F. Então, vamos botar aqui F ao quadrado vezes DX. DX. Isso aqui é o nosso cilindro, né? A gente já viu em vídeos anteriores. Eu vou chamar esse de 1. E volumezinho 2, DV2, também vai ser π vezes o raio aqui, a função G, então fica G ao quadrado vezes aqui a espessura, aqui a altura do nosso cilindro é DX. então eu tenho o volume desse grandão e desse aqui e aí eu tenho que subtrair os dois volumes para ter isso aqui. Então, vou botar assim, tem que pegar o volume total menos esse furo. O furo é o pequenininho. Então, vamos lá. DV1, que é o grandão, menos o pequenininho, menos DV2. Isso aqui eu estou deduzindo para vocês entenderem a ideia. depois vocês não precisam fazer tudo isso aqui, tá, pessoal? Botando aqui o que eu achei ali, π vezes F2DX menos o outro aqui que eu achei lá é π também G2DX. Então, π G2DX. E aí, botando o tem π, tem π, bota em evidência, né, então vai dar que o volume daquele sólido ali em cima é π vezes eu vou colocar em evidência o π que tem nos dois, bota para fora, F2 menos G2 e tem DX também nos dois, então, DX vai aqui na ordem certa, DX. Então, tá o volume, o volume que eu tenho é esse aqui é o DV1 menos DV2. Tá, então é o volume do nosso sólido. Agora, para a gente somar todas as moedinhas, vai ter vários desses, várias dessas roelas, uma atrás da outra, assim, eu vou somar e somar a gente faz com integral e aí eu vou parar de chamar de DV1 menos DV2, eu vou chamar volume do nosso sólido, vai ser, só que o sólido é aquele lá em cima, eu vou somar todas as roelas, todos os volumes, vai ser, e como é que se soma usando a integral, o π vem para fora, aí eu faço a soma de F2 menos G2 DX. Pronto, essa é a forma, então, que eu já deduzir, e agora vocês começam a usar a fórmula, então, vocês vão começar a usar essa fórmula quando tiver duas funções girando em torno do eixo. Encontre o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo do X da região limitada pelas funções abaixo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para saber, né, é se tem algum ponto de intersecção entre essas duas funções, e aí eu vou igualar aqui, X ao quadrado mais 1 igual a X mais 3, parece que vai dar uma báscara aqui, X ao quadrado, passa o X para cá, menos X mais 1 menos 3 igual a 0 e finalmente X ao quadrado menos X menos 2 igual a 0. Aí nós temos A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a menos 2. Usando a nossa formulazinha de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de B quadrado menos 4AC sobre 2A, nós vamos substituir menos menos 1 mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes menos 2. E aí vamos obter o que? 2 vezes 1. 1 mais ou menos raiz aqui vai dar com A 8 mais 9 vai dar 9. Já pulei alguns passos, pessoal, porque isso aqui já era para estar sabendo, tá? 1 mais ou menos menos 3 sobre 2 e aí eu vou ter 1 mais 3, 4 por 2, 2 e 1 menos 3 dá menos 2, dá menos 1. Então, aí estão os pontos de intersecção entre essas duas funções. Vamos tentar fazer um gráfico agora usando esses pontos aí como informação de suporte. Bom, pessoal, aqui está nossos eixos cartesianos. então para fazer o gráfico eu fiz aqui uma tabelinha onde eu peguei os valores que eu achei o menos 1 e o 2 e peguei também os valores que estão no meio porque a parábola para fazer tem que ter uma curvinha então é interessante pegar mais uns pontos e aí eu fui calculando do menos 1 o 0 o 1 fui colocando aqui dentro e achei essa coluna aqui eu achei um ponto um outro ponto um outro ponto já na reta como é uma reta não há necessidade pegar tantos pontos que ela não é curva é uma reta então dois pontos os pontos de intersecção que eu achei lá o menos 1 e o 2 e calculei observem que como a intersecção o 2 deu 5 aqui também tem que dar 2 e 5 aqui menos 1 deu 2 aqui e o menos 1 também tem que ter 2 lá porque é um ponto comum entre os dois mas numa reta dois pontos e uma régua já é suficiente vamos colocar esses pontos no nosso gráfico e ver o que nós vamos obter agora estamos eu vou colocar com o lápis primeiro depois eu reforço com a caneta é o que eu sugiro para vocês fazer a reta eu achei o menos 1 está ligado ao 2 mais ou menos aqui eu já botei uma escalinha aqui 2 esse é o ponto então e a reta é no 2 e 5 2 está aqui e 5 está aqui já está e aí a reta é muito fácil é só pegar uma régua e traçar juntar os pontos já a parábola aí a gente tem que ir colocando um por um dos pontos porque a parábola é um pouquinho mais curva então aqui menos 1 e 2 é comum depois 0 e 1 0 e 1 está aqui 0 e 1 1 e 2 1 e 2 aqui e 2 e 5 2 e 5 aqui bom feito isso agora a gente pega a mão livre e traça o gráfico esta é a região agora que nós vamos fazer uma rotação em torno do eixo do x aqui então reforçando aqui esta é a região depois que eu faço com o lápis tudo direitinho eu reforço com a caneta aqui é a região bom agora ela vai girar em torno do eixo do x aqui e aí esse giro ela vai rebater aqui para baixo eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse ponto que daqui vou passar para cá que é o que vai acontecer este menos 1 e 2 vai ser menos 1 e menos 2 aqui eu estou rebatendo os pontos para baixo vai ser um espelho este este 2 2 com 5 aqui vai dar 2 com menos 5 para cá então 2 2 e menos 5 aqui e este 1 com 2 aqui também vai dar 1 com 2 aqui eu já estou vendo eu já estou vendo que aqui vai estar a reta e esses pontos vão me dar condições de trazer o traçado da parábola está aí então eu fiz um giro completo aqui em torno do eixo do x como foi dado e aí está agora vamos fazer o efeito do giro aqui seria uma coisa circular assim né e aqui seria o giro né daria uma coisa assim eu não sei vocês estão vendo que é o tipo de um vaso um vaso oco no meio tá não sei que figura é essa mas parece uma coisa assim é esquisito mas é isso aí só que é um vaso oco no meio sem fundo né é porque aqui está tudo oco passa e cai para baixo sim porque aqui tem a lateral aqui tem a lateral e aí fica fazendo a lateral mas o fundo não tem nem a parte de cima nem a parte de cima nem a de baixo se tu botar coisa vai cair para baixo tudo bem também não é importante para nós saber se tem alguma utilidade ou não né eu vou colocar aqui para comentar né y igual a a x mais 3 essa aqui é a reta né essa aqui de cima e a de baixo aqui y igual a x ao quadrado mais 1 tá e aí a gente tinha visto né que a de cima ao quadrado menos a de baixo a gente já viu a fórmula que a gente gerou qual é a fórmula que a gente tinha visto para isso aqui está a fórmula pessoal é pi f quadrado o f quadrado é o de cima aqui eu estou vendo que tem a de cima e a de baixo a de cima é x mais 13 então vamos trazer para cá que o volume que o volume é pi integral de colocando aqui x mais 3 ao quadrado aqui menos a de baixo que é g de baixo é x ao quadrado mais 1 então vamos levar para lá x ao quadrado mais 1 e ao quadrado e dx a região né o x varia de menos 1 até 2 então tem que colocar aqui ó que é de menos 1 até 2 pronto ao fazer isso a gente vai calcular o volume então vamos fazer o volume igual a pi integral de menos 1 a 2 vai dar quadrado do primeiro duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo eu usei produtos notáveis menos quadrado do primeiro x na 4 duas vezes o primeiro pelo segundo mais 2x2 mais o quadrado do segundo dx este menos aqui troca o final né então vai dar volume é igual a pi integral de menos 1 a 2 x2 mais 6x mais 9 menos x4 menos 2x2 menos 1 dx tem alguma coisa parecida tem tem aqui ó x2 esse aqui dá pra juntar e esse 9 com esse 1 então volume é igual a pi integral de menos 1 a 2 6x2 vou fazer o seguinte eu vou copiar primeiro o maior grau que é o x4 menos x na 4 depois eu vou colocar o x2 aqui 1 menos 2 dá menos 1x2 o que tem x só isso aqui mais 6x 9 menos 1 dá 8 mais 8 dx agora temos que calcular essa integral definida então vamos calcular isso aqui isso aqui eu vou separar menos pi integral de x 4 dx de menos 1 a 2 depois menos pi menos pi integral de x 2 de menos 1 a 2 dx estou separando tudo mais 6pi integral de menos 1 a 2 x dx e finalmente esse 8 com o pi mais 8pi integral de dx fazendo tudo agora aqui todos eles vai dar o que eu já coloquei aqui embaixo se alguém tiver esquecido que esse caso é x na p x na p e aqui é x na 1 que também se enquadra no x na p e dx tem um só para ele então aplicando menos pi x na 4 mais 1 sobre 4 mais 1 menos pi x na 2 mais 1 sobre 2 mais 1 aqui também mais 6pi opa 6pi depois vem o x depois vem o x na 1 mais 1 sobre 1 mais 1 e finalmente a integral de dx e x então fica mais 8pi x como são todos iguais de menos 1 a 2 menos 1 eu não preciso botar 1 por 1 eu posso botar 1 só aqui de menos 1 a 2 que economiza tinta de caneta tá pessoal não precisa botar 1 por 1 são iguais só se fossem diferentes menos pi x na 5 sobre 5 menos pi x na 3 sobre 3 mais 6pi tô fazendo 1 por 1 sobre 2 x na 2 mais 8pi x que é só copiar menos 1 a 2 substitui primeiro o 2 aqui dentro então vamos fazer assim primeiro eu vou botar o 2 dentro de cada x menos pi 2 na 5 sobre 5 menos pi menos 2 na 3 sobre 3 menos não mais 2 que bobagem é essa mais 6 dividido por 2 eu já posso dizer que é 3 então mais 3 pi vezes 2 na 2 mais 8pi vezes 2 bom agora menos vamos substituir menos 1 dentro de todos os x vai ser isto menos de novo menos pi menos 1 na 5 sobre 5 menos pi menos 1 na 3 sobre 3 estou colocando esse menos 1 aqui dentro de cada um deles esse aqui 6 dividido por 2 vezes 3 a gente já tinha visto então eu não vou botar 6 vou botar 3 já direto mais 3 pi menos 1 na 2 mais 8 pi menos 1 então agora resolvendo isso aqui 2 na 5 dá 32 então menos 32 pi sobre 5 dá 8 aqui pi menos 8 pi sobre 3 4 vezes 3 dá 12 mais 12 pi que é isso aqui 16 mais 16 pi tudo isso aqui já foi melhorado aqui agora menos vamos tentar fazer aqui menos tudo isso aqui dentro vamos botar aqui também dentro desse colchete menos 1 na quinta dá menos 1 menos 1 vezes menos dá mais 1 então vai dar pi sobre 5 que foi só isso aqui menos 1 menos 1 na 3 dá menos 1 com menos dá mais mais pi sobre 3 isso aqui é um 5 menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 3 dá mais 3 pi e menos 1 vezes mais dá menos 8 pi tá vamos tirar esse menos vai trocar o sinal de todo mundo e aqui dentro tudo tudo tem pi né aqui dentro eu já posso fazer algumas simplificações eu vou colocar menos 32 pi sobre 5 que é este menos 8 pi sobre 3 estes dois aqui dá 28 já dá pra juntar mais 28 pi este menos aqui pode trocar o sinal de todo mundo então este menos troca o sinal deste vai dar menos pi sobre 5 menos com mais dá menos pi sobre 3 estes aqui ó 3 menos 8 dá menos 5 com este menos dá mais 5 pi juntando aqui ó os que estão em cima de 5 eu posso juntar ó menos 32 com menos 5 juntando porque eles estão em cima de 5 dá menos 33 pi sobre 5 tem aqui ó este pi sobre 3 com este outro pi sobre 3 que estão em cima dá pra juntar dá menos 9 menos 9 pi sobre 3 e os que não estão em cima de nada 28 29 30 31 33 mais 33 pi apenas agora olha aqui dá pra simplificar estes dois aqui ó 9 com 3 então vamos copiar de novo vamos aproveitar o 33 pi sobre 5 menos 3 porque 9 dividido por 3 e 3 3 pi mais 33 pi ora menos 3 com 33 também dá pra dar uma boa ajeitada aqui mais um pouquinho que eu tô ficando sem espaço menos 33 pi sobre 5 mais 30 pi bom agora eu não me escapo do mínimo múltiplo comum que é 5 então temos que fazer o mínimo múltiplo comum então colocando aqui 5 que é o mínimo múltiplo comum 5 dividido por 5 dá 1 1 vezes 33 negativo é menos 33 pi 5 dividido por 1 é 5 5 vezes 3 dá mais 150 pi se eu fizer a subtração vai dar 117 pi sobre 5 aí está o resultado pessoal 3 é 5 6 5 5 5 6 6 6 7 9 8 11 13